Nosso repórter Vitor Padovan foi passar o jantar de Rocha Xaná com o Moré Nelson. É com você, Vitor. Amigos do Mosaico, finalmente chegou o Rocha Xaná e eu vim na casa de uma das figuras mais simpáticas da comunidade judaica. Sim, Moré Nelson, porque eu vou passar meu Rocha Xaná com eles e eu convido vocês aí de casa pra passar também com a gente. Moré Nelson, como vai? Tudo e você? Graças a Deus, tudo bem? Sejam bem-vindos. O Rocha Xaná é tempo de reunir a família e os amigos pra comemorar a chegada de um ano novo. Vários alimentos simbólicos são ingeridos na refeição na primeira noite de Rocha Xaná. E um pedido é recitado para cada alimento. Estou aqui com o anfitrião da casa, Moré Nelson, a mesa já está posta. Queria que o senhor explicasse um pouquinho o que representa o Rocha Xaná pro povo judaico. Bom, o Rocha Xaná é uma festa. Então começa acendendo as velas. Estamos vendo aqui se é da mesa duas velas, pode ser até mais. Antes de começar, se acende e se fala que tenhamos uma boa festa e que foi muito bom chegar a ter esse momento especial. Quando se volta da sinagoga, tem o Kidush. Então é o vinho que nós vamos tomar todos juntos. Depois disso tem a lavagem das mãos. Tem a benção da halá, halá redonda, porque o ciclo está completado. Depois disso nós temos a halá molhada no mel e maçã molhada no mel. Agora, como símbolo, nós temos na mesa também uma cabeça de peixe. Isto é uma mesa ashkenazi. Para a mesa sefaradi, nós acrescentamos mais algumas comidas. Então nós temos feijão de corda, abóbora, acelga, alho poró, tâmaras, romã. E uma comida típica, nós temos aqui sendo a mesa tzimes, que é feita de cenoura. A cenoura é cortada em rodelinhas, parece rodelinhas de ouro. E a grande diferença do ashkenazi para o sefaradi são apenas os símbolos. Os símbolos. Os símbolos a mais que o sefaradi tem, porque jantar bem todos jantam. Pequinha! Bom, estou chegando perto da cozinha, o cheiro está me chamando. Cozinha da dona Rosilda. Olá! Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu vim aqui para descobrir os segredos da senhora em Rocha Xaná. Qual que é o seu principal segredo na mesa? Na mesa é servir as comidas típicas judaicas, as comidas que minha mãe fazia. Então eu sirvo gefiltefiche, eu sirvo vareniques, klops. E gefiltefiche é engraçado, que antigamente eu ia ao mercado para comprar. E se tinha 10 pessoas na fila, você tinha 10 receitas de gefiltefiche. Bom, e a gente quer saber, o pessoal do Mosaico, o pessoal aí de casa, eu queria saber qual que é o seu segredo para o gefiltefiche? O segredo para o gefiltefiche hoje em dia, eu estou mais moderna. Estou moderna? Estou moderna, estou high-tech. Agora é o gefiltefiche congelado. É como se fosse o gefiltefiche contemporâneo, assim, né? Sim, sim, um gefiltefiche contemporâneo. Bom, estou aqui do lado do Alan. Primeiro, para a gente começar a nossa conversa, sua família é Ashkinazi ou sefaradi? Na verdade, é uma mistura dos dois, né? Minha mãe é sefaradi e meu pai é Ashkinazi. E tem alguma diferença no Rosh Hashanah entre as duas? Bom, sempre foi uma mistureba, né? Na verdade, né? Então a gente teve sempre um pouco dos dois. Mas de comida foi mais sefaradi, que pessoalmente eu acho mais gostoso. Eu queria saber o que representa na vida de vocês essa data. Bom, é o ano novo judaico, então a gente está, não deixa de ser uma comemoração e é quando se inicia o julgamento que vai ser feito de cada um de nós para saber como é que vai ser o nosso próximo ano. Bom, eu quero saber quem está enrolando quem para o Casório. Ele que está me enrolando. Ela que está me enrolando. Agora a gente precisa entrar num consenso aqui. Já rolou o pedido oficial ou não? É, então, né? Ele acha que já, mas não. Eu acho que ele podia fazer agora. O que você acha? Olha a plateia que está aqui atrás. Paola. Você quer casar comigo? Sim! Que amor! Bom, Moran, muito obrigado. E agora vamos comer, né? Vamos comer. Vocês estão aqui convidados. A mesa é bastante grande. Onde come 40, come 41, 42, 43... Vamos sim. Quem que vai comer língua aqui? Eu quero saber. Eu? Lógico, adoro, adoro língua. E ela adora... Você come? Não. Eu vou para ele comer. Legal. Xanatuva para todos.